Olá malta e sejam muitíssimo bem-vindos, finalmente, depois de muita espera ao novo título histórico da Total War Thrones of Britannia, o primeiro da Total War Saga a ser lançado Finalmente, cá estamos nós, finalmente foi lançado o jogo Infelizmente foi lançado a um dia de semana, o que quer dizer que eu ainda não tive tempo para o testar Mas, finalmente está a chegar ao canal também A espera foi longa, eu sei, desde 2015, talvez, sim, que saiu Atila Eu acho que foi 2015 Há 3 anos que nós não tínhamos um título novo da Total War Mas, finalmente cá estamos E conseguimos, de facto, jogar a nossa nova campanha Aqui no canal, no Thrones of Britannia Este será o vídeo de votação para o jogo De qual eu já falei E esta campanha irá começar precisamente no dia 17 de Maio Portanto, mais ou menos daqui a uma semana e meia Até lá, vocês irão ter a oportunidade de votar em qual fação querem nos ver a jogar Existem 10 fações no total no Thrones of Britannia Nós vamos, no entanto, fazer uma votação apenas entre as 5 principais Vocês veem que também há 5 Packs culturais, digamos assim Ou 5 culturas para se jogar com elas Portanto, este jogo mantém muito o que já tínhamos visto nos jogos a partir do Rome 2 Portanto, as fações de ideias entre culturas E portanto, nós temos os reinos ingleses Cujas duas fações com que podemos jogar são A Mércia e o Essex Ou o Essex-na Nem sei bem como é que é de ler isto em português Temos os reinos galeses De Gwynedd e Stradclud Os reinos gálicos Sir Cern e Mida O Grande Exército Viking Istangla ou Anglia Oriental e a Norteúmbria E os Reis do Mar Vikings De Dublin e de Sudriar As fações principais Eu vou apresentá-las uma a uma Porquê é que as chamamos principais? Porque são as fações que foram mais trabalhadas durante a promoção do jogo Onde há vídeos especiais sobre elas Há também heróis, digamos assim, nacionais Para cada uma destas fações E portanto, em termos de história Em termos de missões específicas Para cada fação Pelo menos foi prometido Pela Creative Assembly Cada fação destas principais Tem missões muito próprias E como vocês achavam Para uma grande experiência de roleplaying Como a gente tem sempre aqui no canal de JBLF Games É sem dúvida O ideal Para nós E para vocês Como é óbvio Enquanto nossos seguidores Antes de mais Quero só dizer que Este é o primeiro jogo histórico Do Dr. War Em que o português existe Português do Brasil Algo que é muito bom Sobretudo para Para um canal que é português Como o nosso Dos JBLF Games E eu vou manter o jogo em português Não é que o inglês me faça diferença nenhuma O inglês é a minha segunda língua Mas Tem a ver mesmo Precisamente com o público Porque Eu noto que Apesar de uma boa parte do meu público Perceber inglês Também há uma parte que não percebe Ou que tem alguma dificuldade E por isso Se estiver em português Tenho certeza que todo o público percebe E portanto Melhor para toda a gente E não preciso estar a traduzir tudo Simultaneamente Portanto eu vou manter nesta língua Em português Finalmente conseguimos Que um Total War Fosse oficialmente português Foi um grande caminho para chegarmos lá Mas conseguimos Obviamente que o Warhammer Já tinha sido lançado em português Mas Vocês sabem que o Warhammer Não conta para mim Como um título principal Da Total War Portanto Aqui tem Seja como for Ora bem Quais são as 5 fações Então que vocês vão poder votar A primeira Que pertence aos reinos ingleses É precisamente O Essexna Que basicamente é o reino do Essex Como vocês devem saber O Essex Está Localizada Precisamente Na parte Ocidental Da região de Essex A região de Essex É esta região aqui Do sul Da Inglaterra E tem estes territórios Que vocês podem ver Aqui A Burgundia Aqui no mapa Que estão em highlight Esta campanha seria interessante Sobretudo porque Nós estamos neste momento A fazer uma Com o reino do Essex No mod Para o Medieval 2 Do Last Kingdom E por isso esta poderia funcionar Como uma Uma interessante campanha Provavelmente Como uma campanha De sucessão daquela Porque isto Isto passa-se depois Porque aqui o rei Já é o Alfred Como vocês podem ver Lidero da fação Aqui está ele E lá ainda não é o Alfred É o O pai dele E portanto Esta poderia ser interessante Para ser uma campanha De continuação De história De Inglaterra Aqui no canal Dos WF Games E depois no futuro Porque não Fazer uma campanha Com a Inglaterra Mesmo no Stainless Steel Por exemplo Ou assim Para continuar a história Inglesa aqui no canal Como características culturais Por sermos um reino inglês Nós temos acesso A Osferred Que são Soldados dedicados A lavoura E as obrigações militares Pode-se arregimentar Unidades de acordo Com a quantidade De povoados controlados Muito interessante Portanto São basicamente Homens Ajudamentados Que vêm Dos campos Para nos ajudar Nós já Conhecemos bem Os First Men Da nossa campanha Com o reino do Essex Que são aquelas unidades De lança Relativamente básicas Mas que Nessa campanha São bastante sólidas Temos mais de 25% Da aura do comandante Para todas as personagens Isto é bom Sobretudo para a influência Que o general Tem no exército Quer em termos De moral Quer em termos De meter também Medo ao inimigo E temos mais 5% De habilidade de habilidade É interessante Histórico E que pode Também ter alguma Influência Na campanha Em si E esperamos Que isto não seja Só uma coisa Só uma coisa Teórica E que na prática De facto Tenha alguma Influência Esta característica Para o nosso Roleplaying Seria interessante Temos mais 5% De experiência Para generais Por turno E temos uma Forte infantaria Blindada Com lanças E espadas E cavalaria Impressionante Portanto Acho que Diria que é Um bom round Digamos assim De unidades Tanto lanceiros Como Como espadachins E cavalaria Também Boa Portanto Uma facção Bastante equilibrada Em termos Das unidades Que tem E pronto E basicamente É isso Relativamente A campanha Em si Muito Provavelmente Obviamente Que nós Queremos Dominar A Inglaterra A nossa História Da campanha Seria basicamente A mesma Que estamos A fazer Correndo Essex No The Last Kingdom Que é Unificar a Inglaterra Sobre o nosso Domínio Portanto Seria precisamente A mesma coisa Portanto Sei lá Eliminar A Mércia A Anglia Oriental Eliminar Os Vikings Daqui E Dominar Tudo Até lá Em cima Relatamente Dos objetivos De vitória Eu estive A pensar Bem Eu já estive A ver Que é Tudo Muito Diferente Aqui No Thrones Of Britannia Mas nós Muito Provavelmente Vamos Para A vitória De conquista Curta E porquê Malta Porque a vitória De conquista Longa É Demasiado É Demasiado Grande Temos 110 Povoados Para Controlar É Muita Coisa É Demasiada Coisa Portanto É Ridículo Mesmo Que seja Por Vassals É Muita Coisa Uma Campanha Demasiado Grande Por Isso Nós Vamos Para O Controlo De 80 Povoados Que Já É Já Já Dá O Seu Trabalhinho E Dos 15 Provincias Diretas E Portanto Vamos Fazendo Assim 15 Provincias Não São 80 Cidades São Bem Mais São Pelo Menos Se Aqui Se Mantiver Como Nos Jogos Modernos Tipo Atila Ou Rome 2 São Pelo Menos 45 Cidades O Que Para Mim Já É Uma Campanha Bastante Longa Honestamente A Não Ser Que A Não É Relativamente Fácil De Submeter Outras Facções A Serem Nossas Vassalas Se Assim For Se A Bastante Fácil Isso Ou Se A Campanha Ficar Demasiado Curta Quando A Vitória De Conquista Curta Nós Podemos Expandir Para Uma Vitória De Conquista Longa Mas Para Já Eu Prometo A Vitória De Conquista Curta Porque Acho Que É O Que Me Parece Mais Interessante E Mais Execuível Numa Campanha Feita No Youtube Em Que As Pessoas Estão Aqui Para Ver Eu Sei E Gostam Bastante Mas Que Tem Que Ter Algum Ritmo E Não Podemos Ficar Presos Para Sempre Nesta Campanha Portanto Vamos Pela Vitória De Conquista Curta Em Qualquer Dos Casos Em Que Vocês Votem Portanto Se Vocês Estão Interessados Em Ver A Continuação Da História Da Inglaterra Aqui No Canal Votem Em Depois Movendo-nos Para Reinos Galeses A Principal Facção Que É Facção De Queen Ed É Uma Facção Do Peis De Galos Precisamente Aqui Do Norte Do Peis De Galos Nós Já Estamos Bastante Familiarizados Com Eles Na Nossa Campanha Com O Thrones Of Britânia O Nosso Líder Histórico E Heróico É O Anaroth E Portanto Poderia Ser Uma Campanha Interessante Mais Uma Seria Também Uma Campanha De Continuação Histórica Porquê? Porque Aqui No Canal Nós Já Fizemos Uma Campanha Com O Peis De Galos Na 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 Expansão Para Medieval 2 Kingdoms Britannia Precisamente Britannia Campaign E Foi Uma Campanha Muito Interessante E Seria Interessante Ver Os Primórdios Do Peis De Galos Ver O Que Se Passou Antes Do Peis De Ser Dominado Pelos Ingleses E De Ter Que Se Voltar A Erguer Contra Eles Aqui Neste Caso Seria Obviamente Tentar Unificar O Peis De Galos Sobre O Nosso Domínio E Depois A partir Daí Veríamos O Que É Que Faríamos No Resto Da Campanha Mas Muito Provavelmente Queremos Queremos Que O Nosso Trono Seja O Verdadeiro Mais Poderoso Trono De Todas As Ilhas Britânicas Em Relatamente As Nossas Características Culturais Como Reino Galês Temos O Heroísmo Galos É Uma Terra De Heróis Vença Batalhas Tenha Posso Terras Galeses E Promove Generais Para Ganhar Heroísmo E Bónus Algo Aqui Interessante Sobretudo Parece-me Que é Uma Prática Daí Provavelmente Aqui O Nosso Desafio Inicial Ser Difícil Em Comparação A O Essex Que É Considerado Fácil Depois Temos Mais Cinco Suprimentos Em Território Próprio Aliado Para Todos Os Exércitos E Mais Cinco Moral De Unidade Em Regiões Controladas Para Todos Os Exércitos Como Reino Galês Características Da Cumpra Missões Para Ocupar Povoados Ou Torne-se Aliado Dos Seus Vizinhos Galeses Muito Interessante Portanto Todas As Características Relacionadas Sobretudo Com A Guerra Mesmo E Com A Vida Bélica E Com A Vida Heroica Porque Estamos a Falar De Batalhas Lendárias Depois Temos Lanceiros Fortíssimos Boa Infanteria De Projéteis E Arqueiros Excepcionais Isto Dos Arqueiros Excepcionais Já estaremos À Espera Porque Na Nossa Campanha Com Peis De Galos No Britannic Campaign Pro Kingdom De Facto Os Arqueiros Que A Tinha Eram De Facto Extraordinários E Muito Provavelmente Aqui Entre Todas As Facções Serão Os Melhores Sem Dúvida Que Na Idade Média Pura Na Alta Idade Média Os Melhores Arqueiros Do Mundo Eram Os Ingleses Que Inventaram O Arco Longo Mas Todos Nós Sabemos Que A Mestria Do Da Arte Arqueira Veio Precisamente De Gales Transmitida Para Inglaterra E Portanto Sem Dúvida Que Seria Uma Campanha Muito Interessante Para Mim Porque Eu Adoro Arqueiros São Tipo A Minha Unidade Favorita Eu Sempre Disse Isto Nas Minhas Campanhas Se Eu Fosse Um Guerreiro De Média Eu Adoraria Ser Um Arqueiro Mas Também Temos Lanceiros Bons Boa Infanteria De Projéteis O Que Parece Que Não Temos Aqui De Bom É Mesmo Tipo Espadachins Ou Cavalaria Parece Que Isso Será Um Problema Nesta Campanha Mas Mas Pronto Poderá Ser Uma Campanha Bastante Interessante Mas Uma Campanha Que Nos Parece Muito Voltada Para A Guerra Depois Temos A Cultura Dos Reinos Gélicos Que São Basicamente Os Reinos Celtas A Campanha Não Qual é Que É Não Não É Este É Este É Mide Acho Ou Não É É É É Mide É A Facção Principal Com Quem A Gente Poderá Jogar Aqui Dos Reinos Gélicos Ou Celtas Como Preferem É O Reino De Mide Aqui Basicamente No Centro Da Irlanda Esta Campanha Seria Muito Interessante Porque Nós Nunca Jogamos Com Uma Facção Irlandesa Aqui No Canal Seria Uma Experiência Muito Diferente Quer dizer Estamos A Jogar Com Munster Na Campanha De Thrones Of Britannia Out City Da Luz O TW Mas Numa Campanha Single Nunca Jogamos Com Uma Facção Irlandesa Isto Poderia Ser Bastante Diferente E Bastante Interessante Uma Campanha Bastante Única Em Termos De Positivamente Regional Eu Acho Que Irlanda É Interessante Estar No Centro Da Irlanda Não É Muito Bom Porque Isto Para Todos Efeitos Vocês Vão Ver Depois No Mapa De Campanha Quando Jogamos A Campanha Que É Um Mundo Isto É Gigante É Gigantesco O mapa Portanto Basicamente É Como Seguéssemos No Meio De Um Continente Na Mesma Mas O facto De Começámos Numa Ilha Para Todos Efeitos Será Muito Interessante Porque Poderíamos Tentar Estabelecer Aqui Antes De Irmos Para Inglaterra Se bem Que Eu Não Sei Se vai Ser Preciso Não É Porque Aqui Podemos Ter As 85 Regiões Ou 80 Lá Que É Não Aqui Até 40 Só Para Dominar Aqui Na Irlanda Portanto Se calhar O objetivo Desta Campanha Seria Sobretudo Tornarmos O Reino Mais Poderoso Da Irlanda Eventualmente Formarmos O Reino Da Irlanda Com Uma Ideia Eu Não Mostrei Aqui Desculpem Lá Em Guiné Quais São Os Objetivos De Vitória 40 Povoados Também Portanto Provavelmente Uma Campanha Virada Para O Domínio Do País De Galos Pronto Agora Características Culturais Como Reino Gélico Legitimidade Silencia Aqueles Que Põem A Dúvida O Seu Direito Divino Reinar Controle Terras Culturais E Defende Aliados Para Ganhar Bónus Exclusivos Portanto Uma Campanha Que Mais 25% De Conversão Religiosa Para Todas As Regiões Portanto Uma Campanha Mais Virada Parece-me Para Para A Parte Menos Bélica Do Jogo Para A Parte Enfim Mesmo Estratégica Global Da Conversão Cultural Das Alianças Diplomacia E Por Aí Fora Como A Facção Própria De Mide Temos O Festival De Tile Tew Um Evento Anual Onde As Pessoas Participam De Jogos Funerais E Até Casamentos Eventos Exclusivos Fornecem Bónus Diplomáticos Com Aliados Lá Está Mais Uma Vez Aqui A Questão Diplomática A Ser Focal Nesta Campanha No Entanto É Preciso Ter Fundos Para Organizar A Feira Ok Não Sei Se Somos Um Reino Rico Ou Não Não Faço A Mínima Ideia Mas O Fervor Da Guerra Nos Dará Certamente Terras Frutíferas Aqui Na Verde Irlanda Mais 10% De Bónus Diplomáticos Com todas as fações Irlandesas Portanto Mais Uma vez A diplomacia Aqui É ter Um Papel Importante E Se Caral Importantes Alianças Com Alguns Reinos Irlandeses Não Com Todos Porque Nós Eventualmente Vamos Ter Que Expandir Aqui Dentro Temos Excelente Infanteria Com Espadas De Patente Média Para Alta Incluindo A Distinta Infanteria Caloglass E Excepcional Infanteria Com As Agaias A Infanteria É O Nosso Forte E As Unidades De Míssel De Distância Curta Não Há Referências No É Tanto Arqueiros Nem Lanceiros Nem Cavaleria O Que Pode Ser Um Bocado Preocupante Mas Irlandesa Votem Então Em Mire Depois Temos Os Vikings Basicamente Divididos Em Dois Tipos De Vikings A Primeira Cultura É O Grande Exército Viking E A Facção Em Que Vocês Podem Votar É A Nortumbria Eu Sei Que A Nortumbria Parece Um Que É A Nortumbria De Cultura Viking Eu Sei Originalmente A Nortumbria Era Obviamente Um Reino Anglo Saxónico Um Dos Grandes Reinos Anglo Saxónicos Que Existiam Mas Na Altura Desta Campanha Nós Já Estamos A Falar Depois Dos Vikings Estarem Instalados Na Inglaterra E Neste Caso Portanto Esta Campanha Passa-se Bem Depois Do Last Kingdom E Neste Caso Estamos A Falar Mesmo De Uma Facção Que Vem Do Grande Exército Viking Para quem Não Sabe O Grande Exército Viking Basicamente É Uma Grande Frota De Dinamarqueses Que Vieram Assaltar As Costas Inglesas A Lenda Diz Que Cada Navio Era Liderado Basicamente Por Um Dos Filhos Do Ragnar Lothbrok Do Legendário Ragnar De Quem Vê A Série Dos Vikings Sabe Bem De Que Estou A Falar Mas Obviamente Que Isso É Um Mito Historicamente Não Isso Não Se Sabe Mas Então Pelo Vistos Um Dos Descendentes De Ragnar Ou Pelo Menos Desta Frota Que Se Instalou Aqui Nas Costas De Inglaterra Sobretudo Aqui Na Costa Oriental De Inglaterra Porque É O Que Está Mais Perto Da Escandinávia Obviamente Do Mar Do Norte De Onde Os Vikings Vêm Um Destes Descendentes É O Grande Guthrie Que Se Vocês Viram Já Imagens Dele E Vídeos No Canal Creative Assembly Ele Parece-me Grandemente Inspirado A Perseguimento Digamos Digamos Assim Na História Das Campanhas Vikings Aqui No Canal Nós Já Fizemos Duas No Passado Jogamos Com Os Jatas No Total War Attila Que Eram Uma Das Facções Vindas Da Escandinávia Que Assaltaram A Inglaterra E Depois Fizemos Como Sequela Dessa Campanha Com Reino Dinamarca Do Ragnar Lothbrok No The Last Kingdom E Aqui Seria O Ideal O Próximo Capítulo Nessa História Fazemos Aqui Com Norte Umbra Que É Um Dos Grandes Reinos Herdados Pelo Legado De Ragnar Pelo Menos Em Termos Mitológicos A Campanha Em si Como Eles Dizem Aqui É Difícil E Eu percebo Bem Porquê Nós Estamos Basicamente No Coração Da Grã Bretanha Temos No Norte As Fações Escocesas Temos Os Nossos Rivais Da Anglia Oriental Basicamente Aqui Que São Outro Grande Exército Outro Descendente Dos Grandes Exércitos Viking Que Provavelmente Não gostará De nós E Temos Obviamente Ainda Os Reinos Ingleses A Querer Nos Pressionar Aqui Portanto Estamos Basicamente Rodeados De inimigos Por Todos os Lados Esta Campanha Provavelmente O Que A Gente Tentaria Fazer Seria Dominar Basicamente A Inglaterra Ou Grande Parte Da Grã-Bretanha Que Foi Para Isso Que Os Vikings Fizeram Sobretudo Contra Os Reinos Anglo-Saxons Aqui Do Sul Que Sobreviveram A Mércia O Essex E Depois Aqueles Pequeninos Reinos Que Existem Por Aqui Os Reinos Vassals Basicamente E Assim Seria A Campanha Objetivos Vitórios Seriam Tomar 50 Povoados Que Provavelmente Corresponde Pertencentes Ao Grande Exército Viking Temos Uma Renda De Mais 150% Vinda De Saques E Pelhagens Obviamente Ou Não Seríamos Nós Vikings Na Boa Verdade Somos Vikings Assentados Num Território Não Somos Vikings Nómadas Mas Para Todos Efeitos É Disso Que Nós Vivemos É Dos Saques E Das Conquistas Pontuais Aqui E Acolá O Moral Desta Facção Aumenta Ao Lutar Contra Os Odeados Inimigos Anglo-Saxons Lá Está Mais Um Motivo Para A Gente Cair Em Cima Dos Nossos Grandes Rivais Ingleses Rei Daqui O Rei Dos Dinamarqueses Na Britânia Precisa Dançar Conforme A Música Para Permanecer No Topo Encontra Equilíbrio Entre Agardar Seu Exército E Os Ingleses Isto Se Quisermos Realmente Manter Relações Com Alguns Reinos Ingleses Mas Não Parece Que Essa Campanha Seja Virada Para Aqui Parece Que Esta Campanha Será Bem Virada Para Querer Em Cima De Basicamente Em Cima Dos Ingleses E Reconquistar Aquilo Que Eles Tomaram Ao Ragnar Lá Está Depois Como Uma Facção Específica De Somos Legado De Ragnar O Chefe De Guerra Viking Ragnar Foi Morto Em Batalha Quando Lutava Contra Os Angola Sacções Vinga Morto Dele Portanto Mais Um Motivo Ainda Mais 10% Investida Para Todas Unidades Todos Exércitos Carga E Fortíssima Infanteria Com Machados Obviamente Ou Não Fossemos Também Uma Fação Viking Bem Conhecida Pelos Seus Berserkers Temos Acesso A Berserkers Lá Está Infanteria Equilibrada Incluindo Os Poderosos Lanceiros Nortumbrianos Ok Portanto Bons Lanceiros E Infanteria De Peso Cavalaria Provavelmente É Quase Inexistente Como Era Normal Nos Tribos Viking Porque Não Era Mesmo Que Inglaterra Tenha Cavalaria Enquanto Território Os Vikings Não Tinham Por Hábito Lutar Enfim Montados E Arqueiros Também Não Parece Que Seja Nosso Forte Se Vocês Querem Ver A Continuação Da História Viking Aqui No Canal Pura Do Lugar De Ragnar Votem Então Na Norte Umbria E Por Fim Temos Os Outros Vikings Que São Os Vikings Reis Dos Mares Que São Basicamente Os Vikings Que Em vez De Terem Ficado Na Costa Leste Se Expandiram Pelo Resto Da Inglaterra E Da Irlanda E Da Escócia Do Peixe de Galos Basicamente O Resto Das Ilhas Britânicas E Que Mas Que São Na Mesma De Sangue Escandinavo Neste Caso O Reino Principal Com Que Jogaríamos Aqui Seria O Reino De Diflin Ou Dublin Como Preferirem Que Que Basicamente Começa Precisamente Em Dublin E Também Tem Ali Uma Ilha Ao Largo Da Costa Do Norte Da Inglaterra Desafio Normal Inicial Eu penso Que esta Seria Uma Campanha Muito Interessante Também Porque Mais Uma Vez É Uma Fação Irlandesa Nós Nunca Jogamos Com Uma Fação Irlandesa Apesar De Ser Não Bem De Cultura Irlandesa É De Cultura Viking Mas Está Para Todos Efeitos Localizada Na Irlanda E Eu Gosto Muito Deste Início Com Ilhas Acho Que É Um Início Muito Interessante Porque Podemos Usar Uma Das Ilhas Ou Das Pequenas Ilhas Como Um Sítio De Recrutamento Especial Para Invadir As Costas Dos Nossos Inimigos E Ao Termos Um Território Dentro De Um Continente Basicamente Eu Vou Considerar A Além de Um Continente Nesta Campanha Porque É De Um Tamanho Gigante Podemos Também Ter A Oportunidade De Nos Expandir Por Aqui Sem Termos Sempre Aquele Medo De Que Terra Da Inglaterra Ou Do País De Galos Ou Mesmo Aqui Para Escócia Mas Ainda É Um Bocado A Decidir Mas Mas Provavelmente Expandirmos Para Fora Da Irlanda Provavelmente Porque Estamos Virados Para Este Mar Interior Das Ilhas Britânicas Como Objetivos De História Temos Também Os 40 Povoados Mais Uma Vez Portanto Se Calhar Aqui Um Reino Bastante Dividido Uma Campanha Diferente Do Habitual Um Reino Menos Sólido Mas Mais Espalhado Mas Que Poderia Ser Também Alguma Coisa Interessante Como Vikings Reis Dos Mares Temos A Expedição O Mundo Está Ao Seu Alcance Envio Seus Novos Terras Portanto Uma Campanha Que Nota Se Será Bem Virada Para Expansão Marítima A Partir De Terras Costeiras Ou Subserviência Cobre Tributos De Outras Fações Para Ganhar Bónus Imune Em Enjoo Marítimo Desgaste Em Alto Mar Lá Está Porque Também Somos Provavelmente O Povo Mais Habituado Precisamente Ao Mar De Todas Estas Pequenas Fações Aqui Na Bretanha Na Bretanha Não Perdão A Bretanha Nas Ilhas Britannicas Como Facção Própria De Dublin Temos O Comércio De Escravos A Postos Escravos É Parte Integral Da Cultura De Muitos Povos Captura Escravos Por Meio De Batalhas Sacos Espelhagens A Ocupação De Povoados Vendos A Cada Turno Estrutura Comércio De Escravos Para A Renda Portanto Os Escravos A Jogarem Um papel Principal Na Se Vocês Querem Nos Ver A Jogar Com Um Reino Viking Mas Mais Voltado Para Os Mares Não Tanto Voltado Para A Conquista Territorial Terrestre E Que Esteja Um Pouco Desligado Delegado De Ragnar Então A Vossa Escolha Será Dieflin Ou Dublin Portanto Malta Recapitulando Os Cinco Facções Que Vocês Podem Voltar Para Esta Campanha São Wessexna Gwynedd Mida Nortumbria Ou Dieflin Para Votarem Basta Comentarem Embaixo No Vídeo Com A Vossa Opção Os Votos Estarão Todos Contados E Estarão Disponíveis Até A Próxima Quinta Feira Dia 10 De Maio Dia Em que Encerrará A Votação Para Eu Me Preparar E Nesse Fim De Semana De 12 E 13 Gravar O Primeiro Capítulo E Ele Sairá A Partir Daí Sempre A Todas As Quintas Feiras Com Estreia No Dia 17 Maio É Tudo Malta Espero Que tenham gostado E que tenham Perceído Bem a Explicação Geral De Como É Que as Fações Funcionam Votem Com Consciência Mas Votem Sobretudo Naquela Campanha Que Vos Faz Mais Favor E Que Vocês Querem Ver Mesmo Os WF Games A Jogar Aqui E Para Aqueles Que Virem A Sua Fação A Não Ser Votada Não Se Preocupem Porque Uma Segunda Campanha Certamente Virá Aqui Para O Canal Em Breve Quando Uma Das Atuais Neste Momento Terminar É Isso Malta Espero Que tenham Gostado Não se Esqueçam de Votar Até Próxima Quinta Feira Dia 10 Maio Numa Destas Cinco Fações Principais Não se Esqueçam de Vez Outra Sexta No canal Aos Sábados O Empire Dot War Com Prússia Às Terças O Empire Dot War Dar Formal Com Portugal E Às Quartas A Campanha De Preparação Para Esta Campanha Da Last Kingdom Com Reino Do Essex É Tudo Fiquem Bem Beijos Abraços E Até A Próxima